Bom dia, crianças! Voltamos para mais uma aula, né, filha? Que alegria! Bate palmas, filha, de alegria. Que alegria! Muito bem-vindos antes de começar a aula. Já se inscreva aí no canal, caso você não é inscrito. E vamos para a aula. Vamos falar sobre a família, essa revista que nós estamos usando. E hoje a nossa aula é o número qual, filha? Fala depois, crianças. Número 7! Já chegamos na aula 7! Glória a Deus! Chegamos na aula 7! E hoje a nossa aula, nós já falamos da família, né? Que o papai do céu fez o papai, fez a mamãe, fez os filhos, fez... Quem mais? Os irmãos! E agora nós vamos falar sobre algumas famílias da Bíblia, crianças. Viu, Tati? Vamos falar sobre algumas famílias da Bíblia. E nós vamos começar com uma família muito especial. E que a Tati já conhece essa família. Qual é a família, filha? A família de Noé. Então, hoje a nossa história vai ser sobre a família de Noé. Olha só, crianças. A família de Noé. Vocês sabem quem era Noé? Por que tem a história de Noé? O que nós podemos lembrar de Noé? Nós podemos lembrar de Noé quando falar de barco? Sim! Quando falar de navio? Sim! Né, filha? Então, é isso, crianças. A nossa história de hoje... O nosso versículo de hoje está lá no livro de Gênesis. Onde que é o livro de Gênesis, Tati? No primeiro, no comecinho da Bíblia, é o primeiro livro, né? Então, Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler o versículo? Ó, Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Que vai falar... Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Você gosta de ler a Bíblia? Eu e a Tati gostamos muito. Nós lemos a Bíblia todo dia e gravamos. Todo dia no canal tem aí para você acompanhar nós um versículo, um capítulo novinho da Bíblia. Então, assiste com a gente. Leia a Bíblia com a gente. Então, falou para pegar madeira para construir um barco. Construa para você um grande barco, né, filha? A Tati vai ajudar a mamãe a mostrar para as crianças agora. Vamos mostrar como que era para construir um barco? Isso! Olha, criança, para construir um barco. Então, a nossa história de hoje, vocês sabem onde está? Também no primeiro livro da Bíblia! Gênesis, capítulo 6, versículos 13 ao 22. Está a nossa história. Uhul! Então, vamos para a história. Filha, Deus falou para Noé. Deus ama tantas famílias. Ele falou para Noé. Noé, construa um barco bem grande. Esse barco, na Bíblia, é chamado de arca. E aí, falou para Noé construir uma arca. Um barcão bem grandão. E lá nessa arca deveria estar Noé, seus filhos, sua esposa e os filhos dele e as suas noras, que é a esposa dos filhos. E deveria estar nesse barco também os animais que Deus escolheu. E olha só. E aí, Noé e sua família, ó, toque, 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 bateu uma arca, pam, 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 construindo a arca. Olha, crianças, todo mundo trabalhando feliz. Por que o Papai do Céu mandou construir uma arca? Para proteger. O Papai do Céu ama as famílias. Ele protege as famílias. Mandou Noé construir a arca para proteger. Noé e sua família, né, filha? Agora vamos pegar essa figura e colocar lá, filha, ó, isso. Agora, filha, ó, isso aqui. Aí, quando a arca ficou pronta, Deus falou para os animais irem para a arca. Vamos mostrar para ela. Olha, porque ia chover muito, muito, muito e ia alagar toda a terra, né, filha? Ia alagar toda, toda a terra e os animais, que seriam salvos, entraram e ficar na arca junto com Noé. Uau, que especial, né? Então, também foi um casal e muitos animais. Olha, que animal que tinha, filha? Tinha a girafa, o elefante, o leão. Tinha a ovelhinha. Como faz a ovelhinha? Mé, mé, faz. Tinha a ovelhinha, tinha a vaca, tinha o hipopótamo. Olha só, crianças, quantos animais especiais, né, filha? Segure aí, as crianças depois. E aí, quando tudo estava preparado, tudo pronto, entrou na arca, né, todo mundo, Deus, ó, fechou a porta. E ninguém podia abrir essa porta, só Deus mesmo podia abrir. E aí, choveu, choveu, choveu e, ó, todo mundo no barcão. Olha só, todo mundo lá, ó, viajando no barcão, protegidos e salvos da chuva. E as outras pessoas que não entraram na arca, morreram, porque não ouviram, não obedeceram a palavra de Deus. E é isso, crianças, essa é a nossa história, né, filha? Que especial! Agora nós vamos cantar, né, filha? Toque, 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 batia o martelo, toque, 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 noé a trabalhar, toque, 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 noé construiu a arca. Naquele tempo era como? Batendo o martelo, ó, batia o martelo assim, ó, toque, 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 pregando as madeiras, né? E é assim, ele foi construindo e ficou aquele barcão gigante. Pega, filha. Não? É isso aí. Agora eu e Tássia vamos orar, agradecendo ao Papai do Céu por esse momento especial. Você também ora com a gente aí. Papai do Céu, muito obrigada pela minha família. Obrigada porque eu aprendi hoje que o Senhor protege a mim e a minha família. E o Senhor tem um amor muito especial pelas famílias. Abençoa cada família que está nos acompanhando aqui também. E somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém! Mas antes de terminar, a Tássia vai entrar no barcão. Vai entrar no barcão, filha. Olha o barco. O barco, o barco, a arca. Quem sabe, filha? Noé e sua família entraram na arca. Entraram. Olha, Noé e sua família entraram na arca. A Tássia já está na arca. Mé, meh. A ovelhinha feliz porque ela foi escolhida e ela, ó. Mé, meh. Entrou na arca também. O elefante com as suas trombas gigantes. Uh! Feliz. Louvando a Deus. Ele também entrou na arca. E aí o barco fez assim, ó. Balançou, balançou, balançou. Tássia gostou. O barco balançou. Foi para lá e para cá. Essa é a nossa atividade, crianças. Olha, você que está aqui com a gente até o final, curte aí. Se inscreva. Mais uma vez falando. Comenta aí na aula de onde que você está nos acompanhando. É muito legal saber. Eu e a Tássia gostamos muito de saber o que vocês pensam sobre as nossas aulas. Dá dica, né, Tássia? E compartilha com muitas crianças para saber que o papai de sã protege todas as famílias. E ama todas. E essa é a nossa aula. Chegamos ao fim. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Beijo!